Estamos há praticamente 5 anos sem um jogo de verdade da Konami relacionado a futebol. Isso porque o PES 2020 foi lançado em 2019 e a versão do 21 foi apenas um update do jogo. Desde então a Konami só faz eFootball, 22, 23, tá no 24 e até hoje não temos um game completo. Não tem rumo a estrelato, não tem Master League, não tem nem ligas e copas no modo offline. É um jogo morto e os gráficos também vão junto com ele, muito longe daquilo que um dia a Konami tinha como seu principal valor, os gráficos do game. E é pensando nisso que vamos para um react desse canal e o link está na descrição. A gente vai analisar e vocês vão ver juntos como a Konami tinha o poder nas suas mãos e simplesmente jogou fora para fazer um jogo apenas fulgur. Vídeo desse cara tem duas partes e essa é a primeira. Olha aí no detalhe, caras. O estilo, né? Aquele passe olhando para o outro lado, característica primordial do Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo que deixou esse passe famoso sempre tocando para um lado e olhando para o outro. E a Konami conseguiu colocar isso muito bem no jogo. Mas também dá uma ligada aqui no detalhe, véi. Não foi só o passe. Olha lá, ele vai bater, a grama vai subir, véi. O detalhe da grama também é espetacular. A sombra ali também das chuteiras, tudo muito detalhado. Interessante demais. Olha lá, o mosaico do time. Jogadores no túnel de acesso também. Gráfico absurdo. Tem até o Thomas Miller lá no final, cara. Olha só como o gráfico era bom. Pegava o jogador lá no fundo com uma boa qualidade. Mosaico do Bayern de Munique. Jogadores entrando aí na Alianza Arena. Para dar aquela atmosfera, né? Aquela imersão para o jogo. Também tem os caras ali, ó. Sacudindo a bandeira do time dentro do gramado. Vocês viram? Deu um detalhe ali também nos gráficos. Olha lá, o pessoal batendo a... Balançando a bandeira ali, né? Atrás dos jogadores. Aí os detalhes seguem também, né? Não era só o mosaico ali na Alianza Arena. Tinha outros estádios. Aí parece que é o outro effort, né? O estádio do Manchester United. Jogo aí contra o City. Tudo original, né? Versão do PES 2021 original. Lembrando que é a mesma coisa do 2020, né? Só teve o update ali. E na época, Konami enganou a gente na maior cara de pau. Disseram, alegaram que ia só lançar a atualização porque eles estavam focando no novo jogo de futebol. Seria o PES 2022. Tanto é que teve aquela cutscene espetacular do Messi, né, cara? A face agora. Chegamos, né, mano? As faces dos jogadores. Um dos pontos principais aí da Konami. E olha só a grama na testa. Está chovendo ainda. Manuel Neuer. Aí no print, velho. Detalhe da grama na cara da chuva caindo. Absurdo. Olha a barba dele por fazer. Sensacional, velho. Sensacional. Olha o Vini Jr. Ele novinho ainda. Caraca, moleque. Isso aí, velho. Olha o detalhe até do brinco dele, mano. Tu está maluco. Olha o spray também, ó, no gramado. Que vai se apagando, né? Como acontece na vida real. É uma espuma. Olha onde o juiz marcou ali para a bola. Também desaparecendo. Tem nem o que dizer, cara. Olha o maluco se levantando ali. Vai no carrinho de novo. A fumaça que ele faz ali pelo gramado que está encharcado. É a água que está evaporando. Quando ele faz isso, espirra água para tudo quanto é lado. O uniforme deles. Vamos ver se ele vai dar um close depois no uniforme. Que também suja, evidentemente, com o carrinho e tudo mais. Cutscene lá também dá lesão sensacional, né? Você vê que é um bordado, ó. Você consegue sentir ali visualmente que parece realmente um uniforme de verdade. Que balança que está ali com o bordado. Aí primeiro tempo, segundo tempo. Mostrando aí a noite. Ah, cara. As cobranças de pênalti. Até hoje nenhum jogo chegou perto do estilo de bater. Do realismo. Só precisavam aí melhorar essa rede, né? Que os pets atuais melhoraram. Deu um balançar nas redes. Mas aí no PES, ó. Era bem durão. Dava uma balançada e tal. Mas poderia ser mais real. Olha lá. Aquela corridinha para o lado. Preparou. Deu uma paradinha básica. E mandou para o gol, ó. Sensacional. O Pogba também. O estilo dele, ó. Que vai só dando uma caminhada de leve. E chuta a bola para o gol. Cada um no seu estilo de cobrança. Aí, mano. Olha os detalhes da chuteira pegando na grama. A grama se movimentando. E depois que chuta, a grama subindo ali na marca do pênalti. É os estilos individuais de cobrança de pênalti. Detalhes da face do Van Dijk. Absurdo. Olha o olho dele, cara. Nossa, mano. Eu não sei se vocês perceberam o porquê que ele deu esse print. Mas repara bem no olho do Van Dijk. Está refletindo o que ele está vendo, mano. Olha só, cara. Está aparecendo lá a torcida ao fundo. Tu está maluco, velho. Sinceramente, isso é absurdo. Isso é fora de série. Nem eu imaginava que tinha uma parada dessa, ó. De novo. O olho dele reflete o que ele está vendo. Isso aí no jogo era para deixar só o olho mesmo. Ele já estava de bom tamanho. Mas não, ó. Tem lá a torcida. Ele está visualizando a torcida no estádio. Absurdo. Aí, mano. Não é só ele, né. Qualquer jogador. Se liga na face. Olha os detalhes da face. As marcas ali da pele, cara. E o olho? Ah, tu está maluco. É esse jogador que tem sardas. Está... Olha o som, mano. O som mais novo no PES 2021. Olha o olho dele também. Detalhe até de uma pinta que ele tem no olho. Cara, embaixo do olho, né. Absurdo. E ele visualizando ali também a torcida. A pinta desse jogador. Detalhe da pinta e da outra menorzinha também. Ah, o Tevez é fora de série, né. Ah, que absurdo, cara. Como que a Konami deixou o seu principal jogo de futebol ir para o saco. Ridículo, mano. Olha o detalhe da face do Tevez, cara. Ele tem aquela marca de queimado ali embaixo do queixo. Está idêntico, mano. Está... É a mesma coisa. Tu vê uma cena dessa, tu acha que é verdade. Eu não sei se vocês já assistiram aí no YouTube canais aí meio que piratas transmitindo jogos ao vivo. Que não tem os direitos autorais. Jogos de verdade. Os caras, às vezes, os caras que não querem transmitir, mas querem fingir que estão transmitindo. Eles colocam no PES 2021 naquela câmera estádio. Aí muitas pessoas, eu já cheguei a ver mais de 15 mil pessoas assistindo um jogo do PES 2021. Achando que era Flamengo versus Maringá lá naquela Copa do Brasil. Que era um jogo exclusivo, se eu não me engano. Cara, eu esqueci. Eu esqueci de onde que era o jogo que ia transmitir com exclusividade. Mas não tinha nenhum canal pago ali. Só esse para assinar realmente o combo e ver o jogo. E os caras botaram isso e todo mundo achando que era jogo de verdade. Olha o cara, o Flamengo está mal. Mano, é absurdo. Olha os detalhes da face do Ribéry também. Ah, mano. A torcida. Torcida, obviamente, não tinha um capricho, né? Porque se os caras também forem deixar ela tão real assim, o jogo ia pesar só para o mais alto dos altos. Ia dar um delay de FPS, né? Ia cair FPS pra caramba. E pela imagem, vocês veem que eles pegam praticamente 2, 3, 4, no máximo 5 avatares e só vão mudando. Muda cabelo dessa mulher pra essa, cor da pele. Também o estilo da camisa, uniforme, calça, óculos ou não óculos. E é isso aí, ó. Pegam bem real, mas é um realismo. Não dá pra botar muito avatar pela questão que eu falei, que o jogo vai pesar muito e vai começar a cair os FPS. Mas de resto, sensacional. A neve caindo. Ah, absurdo. Olha os caras se sentando. Aplaudindo. Comemorando o gol. Aí no foco. Olha só a parede ali, véi. Parece que é o outro effort, né? Se liga na parede vermelha lá, ó. Os detalhes de... Que vai descascando, né? Com o tempo. Sensacional. Aí a segurança. Visualizando o pessoal ali, né? Tem todo o estádio, tem vários seguranças desses. Ficam só de costas pro gramado. Olhando o movimento da torcida. A moça ali de capa, né? Porque tá chovendo. É um detalhe ali pra prestar bem atenção, ó. Capa de chuva, capa de chuva, capa de chuva, capa de chuva. Mas é o mesmo avatar, ó. Só muda a cor da capa. Tem até uma capa verde também. Vamos ver esse detalhe. Ah, o jeito que o cara pega na bola. Mais uma vez mostrando, ó. O movimento, a grama voando. Esse é o lançamento. Mais um de grama. Olha lá. Dá água também, ó. Na chuteira dele. Tava chovendo. Vamos ver agora. O cara escorregando. Ele perde a trajetória, né? Ele teve que mudar rapidamente a trajetória. Porque o outro jogador já tinha virado a bola pro outro lado. Aí ele escorregou. Olha lá. Esse escorregando, levando a mão ao chão. Um outro tipo de escorregada, né? Não é a mesma. Absurdo o que fizeram com o nosso jogo de futebol. A verdade é que a gente é igual mulher de bandido, né, cara? Você sempre tá iludido que o cara vai melhorar. Mas não melhora. A gente tá iludido que uma hora a Konami vai lançar essa Master League. Tava prevista agora pra novembro. Mas já não vai mais sair. Os caras já cancelaram. Tem um update aí pra dezembro. Muitas pessoas não tão acreditando em nada. Outras pessoas ainda têm uma esperança de sair a Master League em dezembro. Mas a verdade é que eles só tão cancelando ano após ano. E tão ganhando dinheiro com o free to play deles. Vamos ver, né? Se eles olham aí pros caras mais antigos que fizeram o PES. O eFootball, os jogos da Konami, serem o que são hoje, né? O dinheiro que a Konami ganha com isso. Tamo junto, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. E até a próxima.